TV Nova A Hora do Povo Apoio Shopping Center Parque das Feiras O lugar certo para o seu negócio No coração dos jeans Alô meu povo Grande abraço Minha gente boa e querida Estamos juntos a partir de agora Começando aqui mais um programa A Hora do Povo Ao vivo aqui direto de Caruaru Para todo o estado de Pernambuco Abraço forte para você Que está em casa e se preparando para almoçar Você que já está almoçando Dá licença para a gente entrar na sua casa Na hora sagrada do seu almoço Você que está no trabalho Você que está ainda na labuta diária Acompanhando também pelas nossas plataformas digitais Abração forte Muito boa tarde Estamos juntos começando mais uma semana De muita luta, de muita determinação Muita paz e muitas bênçãos Na sua caminhada Abraço forte minha gente Chegamos a segunda-feira Segunda-feira 15 de abril de 2024 Estamos juntos E vamos deixar você bem informado Com tudo que acontece Aqui no estado de Pernambuco Tá bom? Fim de semana como sempre A gente faz um balanço aqui Do fim de semana na área da polícia Tivemos crime de morte aqui na cidade de Caruaru Lá na rua Alfredo Pinto O jovem foi assassinado na noite do último sábado Tivemos também acidentes registrados aqui na nossa região O jovem que morreu também lá em Caetés No Agreste Meridional Depois da moto em que ele se encontrava Se chocar exatamente com um caminhão E ainda vamos falar pra você também Olha, prisão de um universitário armado aqui em Caruaru Camarada Foi pra faculdade portando um revólver na cintura E aí a polícia deu um baculejo e conseguiu localizá-lo Tá bom? Também tivemos acidente com moto em Rio Doce, em Olinda Já já você vai ver inclusive imagens impressionantes deste acidente E ainda a prisão de um elemento suspeito de crimes sexuais Aqui em Pernambuco e também em Santa Catarina Tudo isto você vai conferir com a gente a partir de agora E é claro, muitas outras informações também Agora na Hora do Povo que está no ar Estamos juntos, estamos juntos Chega batendo os trupis Segundo o vovô E tá de rosinha, tá fofo todo É a Hora do Povo É a Hora do Povo Da capital ao sertão É a Hora do Povo Na TV Nova dentro do seu Coração É, meu Deus O seu cantando, então Ótimo apresentador Já que você falou em rosinha Me lembrou meu amigo Zé de Rosinha, rapaz Tô com saudade dele Saudade dele Nunca mais apareceu por aqui Nunca mais mandou mensagem Ô, Zé de Rosinha Manda aí Manda notícias aí, Zé O seu passou bem o fim de semana? Tá, tudo tranquilo, graças a Deus Tudo tranquilo? Graças a Deus Mamãe tá bem? Correria boa Tá tudo bem Mamãe tá bem, tá? Tá tudo beleza Graças a Deus, né? Correria grande Tá Pra dar uma visitada no povo, na zona rural Eu soube Soube? O seu foi pelado Mandar um abraço O seu foi pra pelada Mandar um abraço pra Dona Bel e o Gordo lá na pelada Toda turma boa lá da Vila de Peladas Um abraço Tá para os buracos da estrada Não foi nada Oi, tá para os buracos da estrada Dona Bel, Gordo, um abraço Até que ficou melhor Até que ficou boa pra chegar lá Viu? Pois é Não levou nem eu nem Ayrton dessa vez Na próxima vez eu levo É? Na próxima vez eu levo Tá bom Só não Quem foi? Foi o Alberto O Alberto Pereira, o Inaldo Feitosa Toda turma que tava lá, viu? Todo mundo Não, não tem nada disso não, senhor Deixa de conversa É, grava aí, viu, papo Ele disse que ia levar Eu ia aí Deixa de conversa Na próxima vez eu levo Na próxima vez eu levo Ô, vô, vou falar em Gordo Quem mandou um abraço pro senhor No final de semana Foi o Gordo da Folhagem E o amigo Cupira Diz que acompanhava o senhor Na outra Sim E agora tá acompanhando o senhor E eu aqui Dessa Pronto É um abraço Gordo da Folhagem Cupira O amigo Cupira dos Cocos Pronto Abração Cupira Abração Gordo da Folhagem É só tá ligadinho aqui com a gente Né, coisa boa Um do seu fone Diz que vão atrás Pronto Então vamos embora Então vamos Vamos te oferecer Diga, vai Oferecer pra Giliard De 33 anos Em nome da mamãe E o que leite O Giliard fez aniversário Giliard Não é o cantor não, viu gente O Giliard fez 33 anos Semana passada Vida longa e saúde pra ele Em nome da mamãe E o que leite E também a Vilma Dias, vovô 65 anos Olha que legal Pois é boa Ela é irmã da Vanice Lá da Sopa Olha que beleza Da vovó E os gêmeos Alana e Natan Souza 29 anos Aqui de Caruaru Do bairro Caioca Presente pra vocês O programa hoje É dedicado a vocês Pronto Vamos mandar também de presente Pra meu amigo Marcelo Morato Morato Comissário Marcelo Morato Que aniversariou ontem Inclusive Parabéns Um abraço pra ele Mas não convidou ninguém Pra festa, né É porque não teve Um abraço pra ele Grande Marcelão Marcelo Morato O comissário Marcelo Morato Tá aposentado já Eu acho que não teve Não teve? Não Mas Marcelo tem que comemorar Aí não passa em branco Não? Passa não Pode ter certeza Um abração Um abração meu querido Marcelo Morato Parabéns aí Que aniversário Marcelo Morato Lembra do nosso amigo Tony Morato Tony Morato Beijo pra você Tony Morato Rapaz Compositor de mão cheia Menino bom Cantou também, né? Cantou também Canta bem demais Mas deixou de cantar, né? Tá agora cantando Parece que música gospel É? É Um beijo Tony Morato Um abraço pra ele Um abraço pra ele Tá bom? Tá Bora trabalhar? Segundo o Brasil Tem muita coisa pra gente mostrar por aqui Hoje no programa, viu? Tá E vamos já começar com uma bronca Que vem lá do bairro São Francisco Aqui em Caruaru Aqui perto Os moradores do bairro São Francisco Chamaram a nossa equipe de reportagem Pra denunciar Uma montanha de entulhos Que tem tirado o sossego lá da comunidade É normal E aí com essa montanha de entulhos Começou a aparecer Ratos, insetos Invadindo a casa do povo por lá E eles estão pedindo O departamento competente da prefeitura Que faça uma limpeza E uma maior fiscalização na área também Então, coloca na tela Pra gente ver essa bronca com a Renata Moura Vamos ver Rua João José do Rego Bairro São Francisco Uma rua muito bem estruturada, viu? Tem calçamento aqui Tudo direitinho Mas o problema Que está tirando o sossego De todo mundo É essa quantidade enorme De metralha Minha gente A montanha de metralha É quase da minha altura Tem quase 1,70m de altura A gente vai conversar aqui agora Com alguns moradores Pra denunciarem essa situação Essa moradora Estava dizendo que aqui Não é só pontual não É o ano todinho, né? O ano inteiro Eles vêm e recolhem Quando é com 12 dias No máximo Começam a colocar novamente Dois dias? Dois dias, né Margarida? Dois, três dias Já começam novamente O ano inteiro A gente já acostumou Infelizmente E o que é que Essa metralha aqui Atrai pra vocês? Margarida Rato, viu? Rato Na minha casa Tive um problema com rato Tá com um mês Mais ou menos E entrou outro rato menor Na verdade Era um gabiru E agora há pouco Foi um rato menor Então a gente tá sendo Muito prejudicado Fora baratas Que é constante Dona Margarida A senhora já tem Um pouquinho mais de idade E tem medo Pela sua saúde, né? Justo A gente liga Eu e ela São as diferentes São quem mais liga Eles vêm e recolhem Quando é Tem vez que de tarde Já estão colocando Agora O que a gente se incomoda É porque eu sei Que quem trabalha aqui As pessoas que constroem Gente humilde Não tem condições De pagar Carroça Pra estar tirando O local De colocar É aqui mesmo Agora o difícil É porque Vem gente das outras ruas Essa metralha toda Aqui não é daqui É de rua de trás De rua de lado De mais adiante Que eles já sabem Que aqui é um ponto certo Vem colocar aqui A senhora acha Que se a prefeitura Colocasse uma caçamba Que resolveria o problema? Olha Já foi colocada Uma vez Uma caçamba Pra colocar em lixo O resultado foi que À noite tocaram fogo Veja que situação absurda Não é minha gente? A moradora diz Que colocaram Uma caçamba de lixo E a própria população Vandalizou Um equipamento Que poderia servir Pra justamente Diminuir Esse transtorno aqui Com essa metralha Não é minha amiga? É Sempre eles colocam Eles podem tirar Tirar hoje Quando é amanhã Já coloca de novo Um absurdo É E é ruim também Porque pode ele botar Até pelo meio Olha Veja que é ruim É até pra mim Andar com o meu irmão Que é cadeirante Assim Eu tenho que levar ele A levantar da cadeira É Fica ruim Até pras pessoas Que tem necessidades especiais Se locomoverem Aqui na rua A gente vê um cidadão Aqui de cadeira de rodas Essa outra vizinha também É vizinha da metralha E também se sente prejudicada Não é? Muito Tem muito gabiru Rato Já gastei muito Com cola rato Agora mesmo Tem um grande Dentro de casa Já fiz tudo pra matar Ainda não consegui Matar ele não Olha A senhora já tentou Entrar em contato Com a prefeitura Alguém desse sentido aí? Eles passam aqui Aí eles dão Aqueles quadradinhos Azul Que dizem que é veneno Mas não adianta Tá aí então Os moradores aqui Estão denunciando A questão dessa metralha Aqui na rua João José do Rego No bairro São Francisco E a gente pede Que a prefeitura Venha tirar mais uma vez E a gente pede Acima de tudo A colaboração Da própria população Pra não jogar metralha Minha gente Na rua E a gente volta ao estúdio Cobrando uma providência Das autoridades Em relação a essa metralha E também a educação Dos vizinhos aqui Tá ok Tá ok Minha querida Renata Moura Realmente A situação Delicada É essa daí Que em alguns pontos Da cidade Acontece isso aí Os próprios moradores Terminam que Sujando tudo lá Você viu que na reportagem Foi dito Que tinha uma caçamba Estacionária Os próprios moradores Danificaram E aí ficou no meio da rua Esse monte De De Entulho Que sempre colocam Nesse lugar Em alguns pontos Que o tratamento De limpeza urbana Do município Faça a devida retirada Agora que depois Os moradores Colaborem também E evitem De estar jogando De novo Lixo Lá no meio da rua Fica complicado Realmente Essa situação Até para transitar Ali com o coitado Do cadeirante Não tem como A calçada Interditada Infelizmente E essa realidade Lá na rua João José do Rego Que fica ali Nas encostas Do morro Bom Jesus Aqui em Caruaru Muita metralha Por lá mesmo Entramos em contato Com a Secretaria De Serviços Públicos Do município Mas até agora Não obtivemos Resposta de quando O pessoal vai aparecer Lá para fazer A devida retirada Disso aí E depois Os próprios moradores Se policiarem Para não estar Juntando de novo Resto de material De construção Lá Deve ser alguma Construção Que está sendo feita Por ali E aí na verdade Na verdade O pessoal Termina descartando De forma irregular E depois O prejuízo Fica Para eles mesmos Para os próprios Moradores Então vamos esperar A limpeza E depois Que os moradores Busquem manter O local Limpo Beleza? Vamos lá Vamos agora Para o flagra Do povo De hoje Para você Conferir com a gente Que a gente recebeu Coloca na tela Vamos ver Olha lá Peteleco Isso aí É na PS 149 Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo E inclusive Acidentes Já são registrados Constantemente Nessa rodovia Olha o boi É a PS 149 Que liga A cidade de Altinho A cidade de Agrestina Constantemente Temos esses animais Soltos por lá Nessa rodovia É um perigo Constante Já imaginou isso aí A noite A noite Quando a visibilidade Do motorista Não é das melhores Termina aqui Provocando acidentes Semana passada Tivemos acidente Com um motociclista Que terminou morrendo Depois de colidir Com um desses animais Que vivem perambulando Ali na beira da estrada É um perigo constante Infelizmente Ainda temos Muitos criadores Que insistem Nessa prática De criar seus animais Soltos Na beira da estrada E aí vez por outra Um vai tentar Atravessar a pista De um lado para o outro Vem um carro Em uma certa velocidade Esse aí conseguiu parar Esse aí conseguiu parar Mas veja o perigo Até inclusive Do próprio carro Parado ali Naquele momento Para que o animal Possa atravessar Pode ser que venha Um outro carro Em alta velocidade Atrás Que não consegue fazer A mesma coisa E termina provocando Um acidente Com o próprio animal Envolvido Então Esperar A conscientização Dessas pessoas Desses proprietários Desses animais Para recolherem Seus bichos Em seus terrenos Não deixando Os mesmos Perambulando Pela rodovia Isso já tem provocado Vários e vários Acidentes Aí na PS 149 Mas infelizmente Parece que enquanto Não tiver uma punição Severa Para quem faz Essa prática Parece que vai continuar Assim Era bom identificar Quem são os donos Dos animais E aí Punir Mas infelizmente Não se identifica Quando aparece Alguém ali Se parar Um carro ali Um caminhão Botar o boi Na caçamba E levar No instante O dono aparece Ou quiser levar Mas infelizmente Geralmente é assim Ninguém sabe De quem é o dono Ninguém sabe De quem é o proprietário E constantemente E constantemente Constantemente A gente tem Acidentes Nessa rodovia Motoqueiros Motociclistas Que se acidentam Muitos que já perderam Inclusive A vida Por conta Dessa irresponsabilidade Desses donos Desses animais Que ficam Justamente Justamente Criando Os animais Perambulando Pelas rodovias Ou fazer um apelo Então Para a própria Prefeitura de Altinho Prefeitura de Agrestina Ou para a própria PRF Fazer o recolhimento Desses animais E Não liberá-los É mais Tem que aplicar Uma multa Para o proprietário Do animal Para evitar Que esses acidentes Continuem acontecendo Nesse caso Aí o rapaz Teve condições De parar Mas tem outras E outras situações Que a gente vê A bagaceira Que é o acidente Provocado Por esses animais Perambulando Nessa rodovia Na PS 149 Que vai ali De Agrestina Até a cidade De Altinho Vamos nós Seguindo Seguindo por aqui Olha só O nosso repórter Rinaldo Luiz Foi Até A Central Cidadã Lá na cidade De Bezerros Para trazer Informações Para a gente Sobre A emissão Do novo RG A nova carteira De identidade Que já está sendo Oferecida Exatamente aí Pelo governo Rinaldo Luiz Conta todos os detalhes Para a gente Agora Coloca o Rinaldinho Na tela Vamos ver Pois é Muita gente Está com essa dúvida Em relação A emissão Da nova carteira De identidade Que está circulando Muita informação Aqui no estado De Pernambuco Eu vim hoje aqui Com o repórter Cinematográfico Juscelino Luiz Na cidade de Bezerros Para conversar Com uma pessoa Que tem entendimento Sobre o assunto É a Amanda Isabel Que é identificadora Da Central Cidadã Da Secretaria de Cidadania Do município de Bezerros Amanda Muita gente Tem chegado aqui Com várias dúvidas Em relação A emissão do RG Pode ser feito Esse RG O primeiro É aquele mais antigo Mais tradicional E tem também Um novo Vamos por partes Nesse primeiro Como é que faz Para emitir ele O agendamento É feito pelo site Do ITB Ou vai até Uma lan house Que eles agendam Segunda via Primeira via O agendamento Tem que ser feito Aqui na Central Cidadã Vem até aqui Na Central Cidadã Que a gente faz O agendamento Quais são os documentos Que podem ser apresentados Para constar na identidade Documentos necessários Se for casado Certidão de casamento Ou certidão de nascimento Todos os documentos Devem ser original Não passa nenhum tipo De xerox para a gente Se a pessoa tiver O RG Antigo Traz no dia que for Vem tirar E o CPF Os documentos Que são necessários Se quiser acrescentar Cartão do SUS Tipo sanguíneo Título Carteira de trabalho É opcional Só se a pessoa Requerente Quiser acrescentar Esse procedimento Aqui Na hora que a pessoa Chega com essa documentação Leva quanto tempo Demora Ou é uma coisa rápida Já que tem um agendamento E tem toda uma organização Prévia O atendimento Dura em torno De 15 a 20 minutos Mais ou menos Por pessoas Que a gente tira De um para o outro Em torno de 15 a 20 minutos Então é uma coisa Bem rápida Agora O que foi rápido Também foi a quantidade De boatos Envolvendo a nova identidade O novo RG Esse novo RG Também já está sendo emitido Aqui na cidade de Bezerros Por exemplo Desse modelo novo Que está vindo para a gente Todo requerente Que está vindo tirar A primeira via Está vindo desse modelo novo E acima de 60 anos As demais Está sendo por faixa etária No caso O ITB Colocou Fez o lançamento Da tabela Aí está sendo por faixa etária Mas no momento Só está vindo O modelo Desse modelo novo A primeira via E acima de 60 anos Tem gente que se apressa Fica agoniado Quer uma identidade nova Bonita logo Mas o prazo É até 2032 Então tem tempo Para todo mundo Se organizar E emitir a carteirinha nova Isso Ele gera o prazo Até 2032 No caso O pessoal Que tem essa Identidade anterior Não é obrigatório Todo mundo Mudar agora Para esse modelo novo Até porque Então tem a faixa etária Para cada idade tirar As pessoas Que precisam tirar A identidade nova Tem um cronograma Que está na tela De vocês agora Nesse momento Pagam Quem é que paga A identidade nova? É a mesma regra Que vale para a identidade antiga Então eu estou vendo aqui Que maiores de 60 anos Já puderam Iniciar A partir do dia 1º de abril As pessoas que tem de 0 até 11 anos A partir do dia 1º de julho E assim sucessivamente Essa tabela Isso Vai seguindo a tabela Então todo mundo Que fizer a emissão Recebe a carteirinha A identidade No mesmo local Que foi feita Isso Recebe no mesmo local Que foi feita A gente sempre dá o prazo Mais ou menos Para vir pegar O prazo de 20 a 30 dias Tá bom Muito obrigado Amanda Está trabalhando bastante Agora mais do que o normal ainda É verdade Valeu Amanda Um abraço para você E você que Viu essa reportagem Eu peço que você compartilhe Por quê? Como a gente viu Tem muitas perguntas Oriundas Desse assunto Tem muito Diz-me-diz Tem muito boato Então propague Coisas positivas A verdade Porque tem muita gente Que não tem acesso A informação E através de um vídeo Como esse De uma reportagem Aqui na TV Nova A gente acaba ajudando A população A ter a informação correta E poder fazer jus Ao seu serviço Que é a emissão Da carteira de identidade Valeu Valeu meu querido Rinaldo Luiz Está aí então Todas as informações Todas as orientações Tem um calendário Evidentemente Que é para as pessoas Seguirem A emissão Dessa nova carteira De identidade Que tem todos Que consta Todos os dados Do cidadão Está certo? Rapaz Já está comendo Aí Já está comendo Foi Mandaram para mim Mandaram para mim O que? Diga É a tapioca Tapioca Vem ver O senhor vai levar Para onde Essa tapioca? Deixa aqui Não Opa aí Meu Deus Medo da gota De morrer de fome Um rato Um rato Medo de morrer de fome Da gota É Marcelo É o Maior cabeceiro Que tem Você não tem jeito Não Você não tem jeito Cuida vai Tem que mandar O Marcelo Dá um Meu pai do céu Tu viu o bote O bote né O bote Você não tem jeito Não Eu vou dizer Viu Bora Vamos lá Já Já Ele não perde tempo Não Ele não perde tempo Não Vamos lá Vamos seguindo Olha só pessoal Vamos falar agora aqui Sobre demissão Em justa causa Viu Como assim É O primeiro bimestre De 2024 Foi marcado Pelo aumento No número De demissões Por justa causa Aqui no Brasil Seguinte Somente em fevereiro Foram mais de 35 mil Dispensas Para quem segue Empregado É importante Estar atento No que pode levar A esse tipo De demissão E o nosso Eric Miranda Preparou uma reportagem Explicando detalhes Para você Coloca na tela Vamos ver Não está fácil Equilibrar as contas Com produtos Cada vez mais caros Principalmente Os itens de alimentação É preciso ser craque No malabarismo Para não acumular dívidas Para quem está Desempregado A situação É ainda mais complicada E o número De pessoas Que deixaram O mercado De trabalho Deu um salto Nos primeiros meses Deste ano Em fevereiro Por exemplo Foram 35 mil 667 demissões Por justa causa 25% a mais Que no mesmo período De 2023 Os dados São do CAGED O Cadastro Geral De Empregados E Desempregados Do Ministério Do Trabalho O advogado Trabalhista Ariston Flávio Cita quais fatores Podem levar A uma demissão Desse tipo A demissão Por justa causa É prevista No artigo 482 Da CLT São várias hipóteses Que o 482 Ele nos apresenta A gente pode citar Como exemplo Um ato de improbidade Um ato de indisciplina Desleixo na função A única importância Que eu chamo a atenção Ao empregador Para a possibilidade Da demissão Por justa causa É que Ele deve se ater Exclusivamente As hipóteses Previstas No artigo Da CLT Artigo 482 Eu não posso criar Nenhum outro motivo Nenhum outro fator Ensejador Que não esteja previsto Nos incisos Do 482 Mas você sabe Quais são os direitos Que cabem ao funcionário No caso de uma demissão Por justa causa? Não Não, não sei Faz muitos anos Que eu trabalho como MEI Então Eu acho que ela vai receber Aquilo que ela tem De direito Como Os dias trabalhado As férias Se ele tiver Férias vencidas Ou proporcional Os direitos básicos E vai perder A multa Que o empregador Demite Quando não é Por justa causa Se por um lado Cabe ao empregado Arcar com as consequências De ações consideradas Irregulares Dentro do ambiente De trabalho Por outro O empregador Precisa seguir um protocolo Que inclui A indicação clara Da infração Cometida pelo trabalhador Que levou a empresa A tomar a decisão Essas informações Devem ser passadas Ao funcionário Inclusive por escrito A gente tem que Lastrear De provas Necessárias Dentro de uma razoabilidade Possível Para que a sanção Máxima Que é a demissão Por justa causa A ruptura do vínculo Seja exercida Seja praticada Se essa demissão Por justa causa Não se der Da forma correta Há uma grande Possibilidade De reversão Da demissão Por justa causa Em demissão Sem justa causa Tendo aí O empregador A obrigatoriedade Do pagamento De todas as verbas Salariais Muito bem Está aí explicando Tirando dúvida Que as pessoas Possam cada vez mais Ter emprego Ter trabalho Isso é que a gente tosse Exatamente Exatamente Por aí Você tenha Cuidado também Não ter uma Justa causa Para você Que que é isso Justa causa Mano Ai Jesus Só tem Justa causa Justa causa Está certo Ó Vamos para o intervalo agora Já são 12h25 agora Vamos para o intervalo rapidinho Daqui a pouquinho Um balanço policial As ocorrências Do fim de semana Na área policial Em Caruaru E também Em toda a região Tivemos crime de morte Na Vila Teimosa Aqui em Caruaru Ali na rua Alfredo Pinto Tivemos também Prisão de universitário Armado Em uma universidade Aqui em Caruaru É Tivemos acidente de moto Em Rio Doce É meu amigo Também acidente de moto Em Rio Doce E a prisão De suspeito Por crime sexual Aqui no estado de Pernambuco E em Santa Catarina Sai daí não Já já Depois do intervalo Não sai daí não Rapidinho A gente volta rapidinho Com você Vai tomar uma água Fazer um xixi Volta já Fala torcedor Eu me chamo Monte E ao meu lado Salvino Gomes Lembrando pra você Que todo domingo Às 21 horas Aqui na TV Nova Tem o que Salvino? Prorrogação Que é o programa De entrevistas De debate De tudo mais Sobre o futebol Pernambucano Não se esqueça Às 9 horas da noite Todo domingo O Prorrogação Prorrogação Apoio Self-Fit Academia do seu jeito Esportes da sorte Muito mais que bete Bem-vindos À Churrascaria Pajussara Desde 1966 O melhor Galeto do Nordeste Churrascaria Pajussara Avenida Fernando Simões Barbosa Número 1078 Boa viagem Nosso cardápio Típico churrasco na brasa Faça seu pedido Pelo nosso delivery 3326-0375 Ou 3465-2675 1248 Siga-nos no Instagram Pajussara.deviagem Os braços de uma morena Quase burro Um belo dia Nada melhor Que depois daquele forrozinho Bem gostoso Com Petrúcio Amorim Você ter o seu descanso merecido E olha eu aqui Na Doutor Cochões Adquirindo dele Uma loja conceita Em Caruaru Localizada na H Menor Magalhães E que conta com mais uma unidade No supermercado Unicompra E outra em Casa Forte, Recife A Doutor Cochões Proporciona experiências únicas Com os melhores colchões Nacionais E também portados Doutor Cochões Quem dorme bem Vive melhor Passando aqui Para lembrar que De segunda a sábado A partir das 4 da tarde Nós temos um encontro Marcado aqui na nova Com a nossa tarde legal Tem aquele papo descontraído Na tarde legal Você curte o clipe legal O túnel do tempo E curte as melhores E maiores atrações Da nossa cena musical É de segunda a sábado A partir das 4 da tarde Se ligue Nessa nossa tarde Apoio Produtos de limpeza Igual Produtos de primeira qualidade TV Nova Meu amigo Fernando Lá na Lil Pneus Está ligadinho com a gente Grande Fernando Um abraço Bené Cadereiro Bené Criatura Abração para ele Grande figura Gostou dele assim Bené hoje Deixa de coisa Abração Grande Benézinho Empresário Luciano Ferreira Luciano do Avil Aniversário ontem Um abraço para ele Parabéns Também a nossa querida Risoni Santos Risoni Verdade Um abraço para ela Parabéns Marcelo Morato Eu já falei A Luana Que é a filha do Pelanco E da dona Juciara Um abraço também Parabéns Para todos E felicidades E vamos que vamos Segue o bonde Vamos seguir o bonde Porque agora A gente tem muita notícia Na área policial Muita informação Do balanço Do fim de semana Na área policial Vamos começar Inclusive Trazendo A informação Sobre um crime de morte Que aconteceu aqui em Caruaru Isso foi na noite Da sexta-feira No bairro Do Vassoural Ali na Vila Teimosa Rua Alfredo Pinto Um jovem Foi executado Jesus A tiros Entre o Vassoural E o Santa Rosa Por ali na divisa Dos dois bairros Então o Adielson Galvão Traz essas informações Para a gente De mais este homicídio Aqui na cidade de Caruaru Adielson É com você A polícia Está investigando Mais um crime de morte Que foi cometido Aqui em Caruaru Esse caso Aconteceu por volta Das 11 horas da noite Desta sexta-feira Foi ali Na rua Alfredo Pinto Ali na entrada Da Vila Teimosa Na divisa Entre os bairros Vassoural E Santa Rosa A vítima Foi o Juan Ananias Da Silva Barros Que tinha 28 anos De idade Estou aqui com o seu Severino Que é o padrasto Da vítima Seu Severino As informações Elas divergem Uns dizem Que foram os caras Numa motocicleta Outros dizem Que foram caras Em um carro Afinal Como foi que o crime aconteceu? Para falar a verdade Eu não sei nem explicar Porque a gente mora Em São José Inclusive O corpo dele Deu entrada aqui no IML Como identidade desconhecida Até então Pelo menos oficialmente Estava sem identificação E aí A esposa A sua esposa Que é a mãe dele Justamente Ela trouxe a documentação dele Para vocês cuidarem agora Da identificação dele Para que o corpo Não seja liberado Como indigente Certeza Nem pode né O senhor é marido Da mãe de lá Quantos anos O senhor se vê Há uns 20 anos já O senhor tinha contato Com ele permanente? De vez em quando Ele tinha que entrar em contato Porque ele depois Que ele casou E ficar do lado do canto Eu morava aqui Eu morava em São José O contato nosso Era muito pouco Eu soube que A proprietária lá de um bar Pediu um detergente Então ele foi buscar o detergente Para emprestar ela E pegar um dinheiro também Para comprar algo Foi quando ele foi surpreendido E assassinado ali Naquela região E acredito que tinha Muitos estabelecimentos abertos Como bares Lanchonetes Importante que as pessoas Que viram Que acompanharam Presenciaram o crime Sendo cometido Que informem para a polícia Com certeza Porque a gente não pode falar nada Porque a gente mora longe Estou chegando agora E não tenho Nada Vou prover Saber de alguma coisa Aí agora Informação que Ele já teve passagem Por tráfico Essa de vida pessoal Da pessoa Para mim Porque ele morava aqui Eu moro lá Então Para falar a verdade Não sei nem te informar sobre isso Mas pelo menos Para o senhor Pessoa de bem Com certeza Com certeza Não tenho nada contra Morava lá na Vila Teimosa O senhor disse que Ele morava com a esposa Deixou quantos filhos? Acho que com ele Vem ter uma menininha dele Menininha Depois tem um ano E dois O Juan Ananias da Silva Barros 28 anos de idade Mais uma vítima Da violência Aqui na capital do Agreste Mais um crime de morte Contabilizado Aqui em Caruaru Terceiro Agora No mês Muito bem Aí eu então Adelson Galvão Com essas informações De mais este homicídio Outro jovem Que foi assassinado Aqui na cidade De Caruaru O crime foi na noite Da sexta-feira Exatamente lá na rua Alfredo Pinto No bairro Entre Santa Rosa E o bairro do Varsoral Mas olha Um outro fato Que aconteceu Também na sexta-feira E que chamou atenção Aqui na cidade De Caruaru Foi a prisão De um estudante universitário Ele estava exatamente Na universidade Foi para a universidade Justamente armado Com um revólver E aí a polícia Estava fazendo rondas Nas imediações E terminou Efetuando a prisão Do mesmo O Tiago Reimer Tem as informações Para a gente Sobre essa prisão Coloca na tela Vamos ver Foi através de denúncias Que policiais Do primeiro Biesp Conseguiram prender Um jovem De 18 anos de idade Armado Com revólver calibre 38 Na sua cintura E várias munições Intactas O sargento Márcio Duarte Primeiro Biesp É quem fala A respeito dessa ocorrência Sargento O Aloysio Barro Lopes De 18 anos de idade Estava com que intenção Na faculdade Foi pego aí Para a sua equipe Como foi que essa ocorrência Se deu E como vocês chegaram A ter conhecimento Que esse indivíduo Estava com essa arma lá Boa noite a todos A gente recebe informações E na frente da faculdade Havia vários jovens Bebendo Em uma barraca E um desses jovens Estaria armado De pronto A gente se deslocou Até o local Chegando lá Fizemos a abordagem E conseguimos detê-lo Com a arma na cintura Um revólver 38 Municiado com 5 munições E na sua mochila Havia mais munições De calibre 38 E de munições 357 O sargento Ele estava armado Até os dentes Criamos que Boa intenção Não carregava consigo Ele disse para que Estava com essa arma Explicou para o efetivo Por que estava armado ali Ele informa Que estava com a arma Para se defender Mas ali é um local Uma faculdade privada Onde existem muitos jovens Que estão ali Buscando o seu futuro E não havia necessidade De ele estar armado Ali na frente Daquela faculdade Ele informa Que é para se defender Mas a gente não acredita Muito nessa história dele Não Mas aí Foi um belo trabalho Feito por policiais Do primeiro Biesp Aqui na cidade de Caruaru Tendo à frente O sargento também Márcio Duarte O primeiro Biesp Conseguiram aí Prender este indivíduo Trazer arma aqui Está sendo apresentado Na delegacia Da polícia civil de plantão De Caruaru E aí o delegado do dia É quem vai tomar As medidas cabíveis Processuais adiante As informações São de Tiago Heimer As imagens de Wilke Rodrigues Esse é o seu linha direta Da notícia Valeu Valeu grande Tiago Está aí Estranho realmente Essa história O camarada Ele para a faculdade Em uma arma de fogo Qual era realmente A intenção dele Aliás Nessa mesma faculdade Semana passada Viralizaram aí Nas redes sociais Imagens de quebra-quebra Pancadaria Muita briga Na frente exatamente Dessa universidade Fica ali As margens da BR-104 Aqui em Caruaru E aí a polícia Começou a fazer ronda No local Quando de repente Encontra este universitário Com um revólver Na cintura E realmente Terminou Se complicando Terminou Se complicando Terminou sendo levado Para a delegacia De polícia Para justificar O porquê De ir para a universidade Com um revólver Na cintura Vamos lá Vamos seguindo Ainda com notícias Policiais Porque olha só Dois homens Ficaram feridos Após A moto Em que eles estavam Bater de frente Com o portão De um salão De beleza Lá no bairro De Rio Doce Em Olinda No Grande Recife Você está vendo Imagens aí O caso foi o seguinte Olha O caso aconteceu No último sábado Na Avenida Brasil O momento Do acidente Foi registrado Por câmeras De segurança Que mostram Quando as vítimas Vinham Do bairro de Maranguape Em Paulista Em direção A Olinda No vídeo É possível ver Quando o piloto Perde o controle Do veículo Ao fazer uma curva Na rua O veículo Passou bem próximo De uma mulher Que estava A pé Na calçada Felizmente Ela não Não se feriu Não ficou ferida Mas passou Por um susto Danado Viu Os homens Acabaram Batendo de frente Com a porta De vidro Do salão De beleza Uma das vítimas De identidade Não informada Foi socorrida Pelo SAMU E o outro Homem De 37 anos Foi levado Pelo corpo De bombeiros De acordo Com a prefeitura De Olinda Os homens Foram encaminhados Para o hospital Da restauração Na área central Do Recife Como os nomes Dos dois feridos Não foram divulgados Não foi possível Saber o estado De saúde Dos mesmos Olha pra ali A pancada E tanto Viu E o susto Que a mulher Passou E o susto Que a mulher Passou Sobrou na curva Por pouco Não atropela Exatamente A mulher Exatamente Por pouco Não atropela A mulher Que estava Exatamente Lá No meio Na calçada É Um susto Tremendo Viu Peter Leco Um susto Tremendo E olha só A polícia civil Prendeu A polícia civil Prendeu Um homem De 22 anos Procurado Em Pernambuco Ele era procurado Aqui em Pernambuco E também em Santa Catarina Sim Por crime Sexual Contra menores De 14 anos De idade E Armazenamento De pornografia Infantil A prisão Aconteceu No bairro De Prazeres Em Jaboatão Dos Guararapes Na região metropolitana Do Recife Por meio Da segunda delegacia Da polícia de crimes Contra crianças E adolescentes E atos Infracionais Sobre a responsabilidade Da delegada Cláudia Gonzaga Essa prisão Foi na manhã De hoje A polícia civil Disse que A delegacia De repressão Aos crimes De informática De Santa Catarina Identificou Duas vítimas Sendo uma delas Catarinense No município De Joinville E outra Pernambucana O celular Do suspeito Foi apreendido E encaminhado Para a perícia Outros detalhes Sobre o caso Serão repassados Ainda hoje Durante uma coletiva De imprensa Lá no Grande Recife Agora Agora Exatamente Vai pagar Pelo que fez Pelo que fez Então Vamos nessa E olha só Acidente Entre moto E caminhão Deixa um jovem Morto Lá na cidade De Caetés Na Grécia Meridional Ali pertinho De Garanhuns O Adelson Galvão Tem as informações Para a gente agora Coloca na tela Vamos ver Uma tragédia Aconteceu na noite Do sábado Lá na BR-424 No perímetro urbano Da rodovia Na cidade De Caetés A vítima Foi o jovem Lucas Barros De Almeida De 23 anos De idade Ele guiava Uma motocicleta E foi atingido Em cheio Por um caminhão Que passou Por cima dele Caminhão Inclusive Que trafegava Pela contramão Estou aqui Com o Eduardo Barros Que é primo Da vítima Eduardo Pelo menos A informação Que eu recebi De que O seu primo Ele estava indo Comprar o leite Da criança Ele foi pai Nesses dias A criança Nasceu Ainda é um bebê Recém-nascido Foi isso amigo? Isso exatamente Estava indo ao posto Abastecer E quando descer No centro da cidade Ia comprar o leite Da criança O motorista Se evadiu do local? Exatamente Assim que passou Por cima dele Já saiu logo do local Não prestou nenhuma assistência Nada Nada Esse cara trafegava Pela contramão Por quê? Por qual circunstância Afinal Eduardo Daquela região A rodovia É uma rodovia Inclusive Uma rodovia federal A rodovia Em boas condições Não foi livrando O carro De nenhum buraco Não Segundo informações Que o menino Estava na mão certa E ele vinha na contramão Ninguém Afirma Conheceu o motorista? Não Segundo pessoas Não chegaram a conhecer O cara Provavelmente Alcoolizado Motorista Um assassino Criminoso Tirou a vida De um pai De família Cheio de sonhos Cheio de projetos Sim, sim Verdade Apenas 23 anos Menino sonhador Vários planos Para ele Para a esposa Para o filho Qual a idade Do filhinho Tem quantos meses? Um mês hoje Ai meu Deus do céu Quer dizer Nem chegou a comemorar O primeiro mês De aniversário Da criança No caso O mês É Sário É verdade O mês É Sário Que é como se chama É verdade O mês É Sário Infelizmente Não teve essa oportunidade Porque enfim Sem parar a vida dele Nosso sentimento De pesar Viu Eduardo Família Muito chocada Com a morte Do jovem Lucas Barros De Almeida Apenas 23 anos De idade Acabou sendo assassinado Pode se dizer Porque estava na mão dele Guiando a motocicleta Ai de repente Esse doido Aparece guiando Esse caminhão Possivelmente Motorista Embriagado Atropela Passa por cima Do rapaz E o mata Na hora Caso Que aconteceu No perímetro urbano Da BR-424 Lá na cidade De Caetés Corpo da vítima Encaminhado aqui Para o IML De Caruaru Valeu 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 meu caro Adielson Galvão Está aí A violência Também Nas estradas Lamentavelmente Daqui a pouquinho O Adielson volta Com informações Sobre um homicídio Que também foi registrado Lá na cidade De Lagoa dos Gatos Aqui no Agreste Daqui a pouquinho A gente fala Sobre esse assunto Antes Deixe eu lembrar Para você O seguinte Olha só Você que é Sulanqueiro Você que é empreendedor Confeccionista Venha você também Para o Shopping Center Parque das Feiras Aqui você vai vender Muito mais A gente tem um local Exclusivo Reservado para você Expor seus produtos Para você comercializar Seus produtos Num ambiente seguro Agradável Aconchegante E acima de tudo De grande fluxo De clientes Todos os dias Principalmente As quintas-feiras Quando o Shopping Center Parque das Feiras É invadido Por Excursões De todo o Brasil Que vem se abastecer Com produto bom Bonito e barato Shopping Center Parque das Feiras Esse aqui é o centro Dos negócios Entre em contato Hoje mesmo Pelo nosso WhatsApp Está aí na sua tela 81DD 99920 6466 81DD 99920 6466 E receba Todas as orientações De como você pode Também Estar No Shopping Center Parque das Feiras Você vai aumentar Suas vendas Aumentar O seu faturamento E consequentemente O seu lucro Tá bom? Shopping Center Parque das Feiras O primeiro Grande centro Atacadista Do norte E nordeste Do Brasil Shopping Center Parque das Feiras 22 anos De tradição Em Toritama O coração Do Dins Venha você também Para o Shopping Center Parque das Feiras Com certeza Você vai aumentar O seu faturamento E o seu lucro Shopping Center Parque das Feiras Isso Isso Vambilho Brito Vamos seguindo Vamos agora fazer o seguinte Olha Contar a história Do crime de morte Que aconteceu também Lá na cidade De Lagoa dos Gatos Meu Deus É Foi na madrugada Do sábado Para o domingo Um homem de 42 anos Foi assassinado No quintal de casa Na zona rural De Lagoa dos Gatos O Adielson Galvão Acompanha E traz as informações Para a gente Vamos lá Adielson Um crime de morte Foi cometido Por volta da meia noite Do sábado Para o domingo Foi no sítio Pau Ferrado Fica na área rural De Lagoa dos Gatos A vítima Foi o José Valdemir Da Silva De 42 anos de idade Que foi assassinado No terreiro de casa Ele foi levar A esposa No banheiro Que fica No terreiro Fica Afastado Do imóvel E aí Quando a esposa Estava dentro Do banheiro Ele foi assassinado Com cerca De 5 tiros Estou aqui com o Lucas Que é sobrinho Da vítima Lucas Ele vinha recebendo Ameaças de morte Amigo Infelizmente Eu não sei dizer não Porque a gente Não era muito próximo Entende Aí Eu não sei informar Sobre isso Se tinha Acontecendo ameaças Sim ou não Ô Lucas Agora Ele Estava com a esposa Poderiam Inclusive O cara poderia Ter matado Os dois Realmente Poderia Mas Na intenção Só foi atrás Dele A casa É afastada De outros imóveis Ou são várias Casas vizinhas Como é que é O cenário Lá É Tivemos Um pouquinho Afastada Uma da outra Mas não tão longe Um pouco só Ela ouviu Barulho de carro Moto Eu não sei Informar Porque Como eu falei Eu sou um tom próximo E eu não perguntei Essas informações Ela não viu Ela não viu nada Justamente O momento Em que Ela estava Dentro do banheiro O marido Esperando na porta Foi com ela Justamente Ela comedia No banheiro Sozinha Chama o marido Tal Mas O cara Ficou esperando O momento certo De chegar E pegar ele No vacilo Isso Isso mesmo Morto Com quantos tiros Lucas? Se eu não me engano Foi 5 tiros Eu acho A execução Realmente É bem Em treino Ele já foi preso? Foi uma vez Foi preso E foi preso Por que? Também Não sei Informar Essas coisas A gente não é Tão próximo Como eu falei Então não sei Informar Deixou filhos? Sim Ela está grávida E tem mais 3 filhos Pois é Está aí Crime Crime que aconteceu No sítio Pau Ferrado Zona rural De Lagoa dos Gatos Repetindo o nome Da vítima José Valdemir da Silva De 42 anos De idade Que foi executado No terreiro De casa Valeu meu caro Adielson Galvão E haja violência Viu rapaz? Haja violência É violência Em todo canto Tivemos homicídio Portanto em Caruaru Lagoa dos Gatos Tivemos também Acidente Com vítima fatal Em Caetés Muita coisa Fim de semana Carregado Como sempre acontece Exatamente aqui Pelo interior O fim de semana É sempre assim É sempre assim Quando não é Parece que tem data marcada Quando não é Daí a pior Quando não é Daí a pior Infelizmente Olha 12 horas e 48 minutos Meio dia e 48 Vamos para o intervalo agora Rapidinho Daqui a pouco a gente volta Tem notícia lá de Noronha Fernando de Noronha O espetáculo que foi apresentado E a gente mostra para você Daqui a pouquinho Logo depois do intervalo Tá bom? Sai daí não Alô alô Pernambuco É, agora é comigo De segunda a sexta-feira Às 8 da noite Aqui na TV Nova O implacável vai mergulhar Tchau Com mais de 40 anos de experiência A Infinity Consumidor Garante até 80% de redução Das suas dívidas Ligue 4042 3210 E venha para a empresa Que é muito mais Que uma assessoria De juros abusivos Infinity A única em defesa Do consumidor Está chegando o momento De fazer grandes negócios E você Confeccionista Tem a oportunidade De vender ainda mais Todas as quintas-feiras O Parque das Feiras Recebe excursões De todo o Brasil Não perca a oportunidade De ficar no centro Das negociações Entre em contato Pelo nosso WhatsApp E garanta já o seu lugar No primeiro centro Atacadijo do Norte e Nordeste Shopping Center Parque das Feiras Há 22 anos Em Toritama No coração do jeans Acorda Não é mais um sonho A macia de agora é igual Roupas macias e perfumadas Pra ser suave e duradoura O resto é conversa fiada Está preparando o seu imposto de renda? Não perca esta oportunidade De fazer o bem Você pode garantir o futuro De uma criança Sem gastar nada mais por isso Basta destinar parte Do seu imposto de renda Para a Fundação Terra Assim você garante Alimento, educação E um futuro melhor Para quem mais precisa É fácil e sem custos Saiba como ajudar em fundacãoterra.org.br Se você quer um jornalismo independente Um jornalismo que fala a verdade Doa a quem doer Você tem isso todos os dias De segunda a sexta-feira E cinco da tarde Comigo no Agora da Nova As principais matérias do dia No Recife Na região metropolitana E também no estado de Pernambuco Discussões Bate-papo Sua opinião no programa E sim A gente fala a verdade Doa a quem doer Segunda a sexta-feira Cinco da tarde Eu, Eduardo Moura Com você No Agora da Nova TV Nova Tcharam 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 Estamos de volta Estamos de volta Com a Hora do Povo Meio dia e 52 minutos Olha, abraçar aqui a Sandra Valéria, que está acompanhando a gente aqui. Sandra, um beijo do Peteleco. Sandra Valéria está dizendo, boa tarde, manda os parabéns para meu filho, José Eric. José Eric. José Eric, está fazendo 16 aninhos hoje. Beijo do Peteleco. Diz que adora você, viu? Obrigado, beijo do Peteleco, querida. Valeu, Sandra Valéria, abraço para você. E também tem o DJ João Vítor Bezerra. João Vítor, beijão. Está acompanhando a gente aqui, está acompanhando também a gente. Olha, manda um abraço aqui para a galera lá de Cachoeira Seca. Cachoeira Seca. Estive lá em Cachoeira Seca, sábado passado, na festa de São José. Eita, o senhor está? Estava lá, fui lá, fui recebido lá pelo nosso amigo novo, pelo Zé Roberto. Dando cabeçada aqui. Cabeçada, cabeçada. Nosso amigo Túlio, o Adriano, o novo, Zé Roberto, toda turma que estava lá na festa de São José, lá em Cachoeira Seca. Festa bonita, gente boa, muita gente se divertindo, forrozando. Maurício Ramalho fez um grande show por lá, viu? Maurício Ramalho vai estar com a gente aqui sexta-feira que vem. É mesmo, é? É, sexta-feira que vem. O nosso querido Maurício Ramalho vai estar com a gente aqui, beleza? Pronto. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos que vamos, vamos nessa. Vamos para Fernando Noronha? Vamos para Fernando Noronha agora. Deixa eu ficar aqui mesmo, deixa eu ficar aqui mesmo. Porque é o seguinte, olha só, meninos e meninas da ilha de Fernando de Noronha assistiram ao espetáculo infantil Finzinho, que faz parte da quinta edição do Festival Internacional de Máscara. Confira na reportagem de Carol Vieira, vamos ver. O Finzinho chegou em Fernando de Noronha. O evento faz parte da quinta edição do Festival Internacional de Mágica. A ação é uma parceria com a administração da ilha através da Superintendência de Educação e o projeto Criando Asas. A ideia do projeto Criando Asas é essa, é sempre estar estimulando esse conhecimento, esse contato com as várias modalidades de arte. E a mágica encanta, é um encanto e eu tenho certeza que vai hoje fazer sucesso aqui, não só com as crianças como com os adultos. Desde 2017, o fim leva a cada dois anos para o Recife, região metropolitana, os mais destacados mágicos e mágicas do Brasil e do mundo. O Finzinho trouxe ao arquipélago as apresentações do mágico francês Julius e do artista pernambucano Rafa Sanda Cruz. O objetivo é propagar a mágica, a gente trazer a mágica, tanto brasileira como de outros países também. Formar um público, mostrar que a mágica é possível transitar em vários lugares com vários idiomas ou sem idioma também. Mostrar que a mágica é universal e poder compartilhar e se conectar com as pessoas de todos os lugares. No Finzinho, houve o número especial da turma do Circo Caracas em Fernando de Noronha. Um circo que iniciou em 2010 e esteve ativo até meados de 2015. A ideia é que o circo volte na ilha. O Guga convidou a gente para poder fazer parte, tentar retomar o Circo Caracas, que andou um tempo parado. A gente está tentando retomar aos poucos. Tive vários filhos no meio do caminho, vários intempéries. E a gente andou treinando. Vai ser só um número, só para marcar presença e para, de repente, iniciar o retorno mesmo do circo nesse próximo ano. O entorno da Biblioteca Pública da Ilha ficou lotado de crianças e adultos que não tiravam os olhos da apresentação. As crianças contaram os truques que mais gostaram. Eu gostei de ficar aqui. Eu gostei da bola, do mosquito. A da bola, da jurema. Mais de tudo. Olha aí que bacana, vovô. A criançada fez a festa, né? Vou falar em criançada que gosta disso aí. Esse final de semana eu estive lá, brincando no escuro, no Sesc. Foi? É, esse próximo fim de semana tem de novo. Tem de novo. Cinco horas da tarde. Como é que foi? O fim de semana foi bom? Oxe, muito bom. Muita gente, muita criançada. Muita criança. Foi bacana. Nosso amigo Martins estava lá, Diego Martinez. Coisa boa. Toda turma lá, né? Foi bacana, gente. Vou marcar para ir também, para estigiar. Quero mesmo ver se vai mesmo. Deixa de coisa. Só tem faro. Deixa de coisa. Ó, fim de semana aí foi divulgado também mais uma atração para o São João de Caruaru, né? Sim. Oi, rapaz. Sabe quem? Quem? E essa atração é lá para o polo alternativo, o polo azulão, né? Uau. Foi a banda Blitz, rapaz. Blitz? Banda Blitz. Você ainda soube me amar. Pois é. Está confirmada também a participação da banda Blitz. Que legal, caramba. Do Evandro Mesquita e sua trupe, né, mãe? Show de bola. Vai chegar em Caruaru. Ah, tá vendo aí? Uma grande atração. Não. É. Polo azulão. É que é de 80. Polo azulão, que é um polo alternativo, né? Que tem aí, portanto, esses nomes que não tem nada a ver com o São João, mas que vão estar marcando presença também. Com certeza vai atrair um grande público. Vai. Né? Vai, com certeza. É da década de 80. O senhor já era nascido há 20 anos já. É, né? Tá bom. Beleza. Tranquilo. Ó, vamos embora. Vamos fechando aqui o programa. Tchau. Deixa eu parabenizar aqui, rapaz, rapidinho. Os gêmeos José e Maria. Eita. Deu 17 aninhos hoje. José e Maria. São os sobrinhos, sobrinhos do Alberto Pereira. Um abração para o José e Maria, parabéns. Nicasia Vila Nova, filha do meu amigo Edson Constitucor. Nicasia Vila Nova. Um abração para ela, parabéns também pelo aniversário. João Ariel, é o filho do Cangaia. João Ariel. Um abração para o João Ariel. Também o repentista Hipólito Moura, rapaz. Grande Hipólito Moura, um abraço para você, parabéns pelo aniversário. Raiane, a esposa do Rafael, um abraço para ela, parabéns pelo aniversário também. E a minha querida Selma do Coco, um abraço para ela. Eita, Selma do Coco. Está ligadinha com a gente sempre. Parabéns também pelo aniversário no dia de hoje, tá certo? Tá. Toda essa turma, os parabéns e muitos e muitos anos de vida, tá bom? Oi, pega, pega, pega. Epa, bora simbora. Vamos ficando por aqui, agradecendo a você pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã, meio-dia, o nosso encontro aqui na sua TV Nova Nordeste, ao meio-dia, com mais uma edição do programa Hora do Pouco, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. A hora do povo, apoio, Shopping Center Parque das Feiras, o lugar certo para o seu negócio no coração do jeans. TV Nova